Música Como é que é maldinhas? Aqui com vocês é Recfazeres, meus amigos Sejam muito bem vindos A mais um fantástico episódio do Resident Evil 4 Antes de me dizerem Nos comentários, sim, já apanhado Já está apanhado, ok? Já está apanhado E a malta pergunta-se, como assim O que é que já está apanhado? Já estão apanhadas As caixas que eu passei no episódio passado ali atrás Bom, vocês ok, o episódio de hoje Promete, venham daí Temos Krauser para dar a volta Eu acredito que seja a partir daqui que vamos dar a volta Ao Krauser, temos aqui A nossa, como é que ela se chama, meu? Qual é o nome que se dá? É a Killer7, que é grande arma Bora, vamos a isso E vamos arrancar Vamos lutar com o Krauser, bora Ou não O objetivo não é lutar com o Krauser O objetivo é O objetivo é salvar a Ashley, não é, amiguinhos? Vocês acham que os links na descrição Para não perderes absolutamente nada Olá Rookie? Rookie? Basicamente o que o Krauser quer fazer Era vingar-se do governo Pelas mortes dos companheiros, não é? Então juntou-se a isto É, tal e qual Lógico Não os vai trazer de volta, logicamente É, ela está infectada Lá algum momento se vai transformar Mas, pelo menos, você teve algum tipo de código Algumas honra Algumas honra E olha você agora Eita Esta que eu não estava à espera E a faca Vamos ativar a faca? Ele quer lutar com a faca É com a faca que a gente vai lutar, não é? Ah, merda Caraças Ah, Ricardo Bem 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 Caraças Ok, calma É, a gente vai perder muita vida nesta luta E a grande pergunta é Se teremos nós vida suficiente Para encarar o gajo Oh, shit Ah, estás a usar com a minha cara, certo? Ah, não me lembro Calaças Calma Caraças Velho Cá está aonde mesmo? Vamos ter que ir atrás dele, não é? Temos caixas para apanhar ou não? Nada, zerinho caixas para apanhar, guys Ah, uma erva boa Ok, munição É naquela porta lá em baixo, não é? Temos que passar para o lado de lá, bora Será que vou passar isto à primeira? Vamos ver Ser rápido é defender quando estou a lutar com a faca Que é aí que eu estou a falhar O que eu estou a falhar é quando ele passa para as minhas costas Eu esqueço-me que tenho que fazer isto rapidamente e defender Assim, ó Ó, assim Só que é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que eu esqueço, bora Ó Ó Oh, chato Ó Oh, chato Cão 절대 Uma Estão prontos para morrer, Rookie Ah, estás a quezar, certo? O que é a puta de estoura, velho? O que é isto? Há mais? Ok, aqui não dá para passar Mas podemos reventar aquela ali Será que há mais metradiadoras destas? Ok Caraca, estou um sorão, meu Achas? Eu não acreditava que é sorte, meu Deixamos-lhe sorte, não é? Ao saber, não é? Mais uma aqui Isto não há nada para apanhar aqui em termos de coisa, não, não há Ok, moedas, o pessoal era de vida, velho Hum Isto não há nada Temos duas latas de spray Vamos tentar aguentar Perder um bocadinho mais de vida, não é? Graças, foi minha má conta Eu admito, você fez bem para ficar vivo aqui Estou morto, se estivesse ouvindo pessoas como você Estou morto, se estivesse ouvindo pessoas como você O reaper vem para os colegas e os colegais Quem é você? Você... Você passou com a cor floresta Oh, porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou Então, gostas ou não? Põe uma ladra isto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estás a ver? Vias! Ah, eu defendi, galera! Vai! Filha da mãe, empurrou-me aqui para trás! Ah! Calma! É, vou arrebentar com as vidas todas, é o quê? Vazou? Vá! Vá! Você está realmente fazendo isso? Não é muito tarde! Você e eu são dois segundos... Bora, velho! Cá para baixo não está, meu! Ah... Não é muito necessário! Essa é a diferença... ...entre você... ... e eu... ... e eu... Ok? Ainda cá para baixo, meu! Oh, shit! Oh, shit! Graças! Ah, não, não vazou. Buzou? Ah, eu vou... Ah, eu vou acabar com você. 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 Você perdeu completamente, Cráuser. Oh, cê... ... e eu... Não, não. Então, é isso seu poder? Ah, eu quero pedir uma ajuda. Humoulos... Bora, Zé, não lutar, velho Ah, merda, era só escapar, Ricardo Era só escapar, velho Ok Fazer mais uma É, isto tem que dar uma arena, né? Combate Será esta aqui? Pois é, esta Tinha que ser, né? Tinha que ser Ah, ponto, meu Ah, não me diga Ah, tava a ver que eu tinha ido embora Bora, anda pra ver Sem medo, meu Sem medo, anda Bora Eita Ah, olha aí Ah, olha aí, velho Eita Eita Já foi? Vai me parecer Que ia ser difícil passar a primeira Também foi estúpido Podia ter posto vida Ah, ele vai se defender com aquelas manápolas dele Ele vai se defender E eu tenho de maneira de conseguir penetrar Ou de pistola, ou de caçadeira Tentar disparar para as perdas Ou algo do género Mas vou ter é que ser mais rápido também para defender Que tanga, velho Que tanga, velho Viram? Quatro balazinhas Não, peraí Que ias-me limpar o sebo outra vez Peraí Peraí que tu me ias-me matar outra vez E a Killer7 tem um damage Quatro balas no peito Será que ele vai fazer? Também que ele tem que acabar com ele, né? O Leon tem que acabar com ele Mas será que vamos ficar com a faca do Krauser? Que graças Acabou mesmo com ele, meu O que quer dizer Que provavelmente Ele não vai voltar Em mais raiz de antiva nenhum Supostamente morreu Supostamente vimos-lo morrer Que graças Faca de luta Olha aí Bora, vamos ver lá em baixo Se deixarmos alguma coisa lá em baixo Peço desculpa, amiguinho Ainda morri o quê? Duas, três vezes? Nem sei Ah, mas não é uma luta fácil Não porque o O parry tem que ser feito mesmo no momento certo Como vocês sabem Isto é um remake Não é um jogo original Nem sempre conseguem acertar no momento certo Da defesa Bora Ok, muniçãozinha Com fartura Acabamos por gastar ainda umas quantas balas De Killer7, né? Mas é o que é, né? É o que é Carregar as armitas todas Tem aqui esta metralhadora que só me ocupa espaço Mas pronto Bora Aqui não há nada para apanhar E vamos seguir Bom, só nos falta Só nos falta Grande pergunta é Será que morreu? Nós acreditamos que sim, né? Nós acreditamos que morreu Só falta Lord Sadler, não é? Derrote a Jack Krauser Ah, morremos 3 vezes A tentar passar o gajo Eu não sei se morri alguma antes Entretanto Havia uma coisa que podíamos ter feito Que era tentar e cumprir um dos contratos Do mercador Que era derrotar uma daquelas criaturas Fica com gelo Com o corpo cheio de picos Depois de termos aquela stiper Conseguimos ver A Eat Vision Que eu acabei por não cumprir um contrato Eu acho que ainda dava Antes de acabarmos com o Krauser Estava para voltar atrás Mas pronto Foi a decisão que tomaste Nós também não Não andamos aqui Não vamos fazer platina E não vamos Mas matámos a maior parte dos inimigos Faltou-nos esse Infelizmente Estava-me vontade de voltar atrás Só para fazer isso Bora Capítulo 15 Que é O último boss Né? E depois o capítulo 16 Se bem me lembro É a fuga É a fuga da ilha Não sei se vamos já ter boss Já de seguida Se não Mas é assim Não temos grande vida Para ter boss agora Mas é o que? É o que? Vamos passar mal Para ultrapassar Estas defesas Não é? Olha ali Quem é que está ali? Para, vamos até lá Para o último confronto Né? Para Oh, meu cara Como é que estás? Estás bem? Deixa-me lá ver aqui Temos a faca normal E temos a A coisa, né? Que é esta aqui, né? Podemos aumentar a durabilidade dela O que é que eu tenho para vender? Tenho estas duas maralhas Vou vender isto Que se lixo Bora Podia vender esta porra aqui também Dava logo 200, não era? Mas acho que não vale a pena O que é que temos aqui para trocar Que vale a pena? Trocar por um veludo azul Ahm Tiquetes de melhorias Nunca lá chegámos Fomos gastando Trocamos por uma ervinha Já não vamos fazer absolutamente mais nada, né? Oh, eu sabia que você escolheu aquela Para depois gastar, né? É indiferente, Zé É indiferente Vamos Vender E vamos tentar turbinar o quê? Não há muito para turbinar Há apenas a A faca dele, né? Vamos aumentar a durabilidade, né? E está feito E está feito Está feito Não há nada a fazer Bora Bora Bora, vamos arrancar Temos a ilha toda para dar a volta Deixa-me talvez meter esta faca Vamos deixar esta a funcionar Que é a do cruzor Bora Aqui não há nada para apanhar, não há? Há lá um a fundo só Bora Aí estás Olha, olha Ah, o que é isto? Que merda é esta, né? Estava à espera disto Ai, ah, que caralho Quem está a esperar? Ah Pois não sei, mas ajudou O copter pareceu-me de nos ajudar, né? Acortida a Unigun Monstra Vamos Vamos a isso E aí, velho Tás maluco, ó o quê? Porra inteira, hein, senão Vou ir a banhar-me Em tu sangre Vou ir a banhar-me Em tu Em tu sangre Olha aí Estou mal acertado, velho Os gatos também são malucos, meu Aí é boa, é deles E a boesa a aparecer, velho Ora, velho Eu não sei se é para ir embora Ah, não dá para defender Tens que invadir Ok, ok Tudo bem Tens que estar a perder A perder vida, né? É rico Bom, eu queria era Matá-los para poder Para Para poder apanhar coisitas Mas acho que não vale a pena Vão menos vidas e isso, né? Vai Deixa-me Fabricar Ricardo O que é que vais fabricar? Fuzil Munição de pistola Bora Ok Bora Ok Boa E há aqui qualquer coisita para apanhar Está aqui Ainda deve haver merdas para Ah, é os tesouros É os tesouros Quem quiser cumprir o jogo a 100% Né? Isto deve dar para ir lá Acima ou para ir de cima, né? Está aqui Bora Quem quiser cumprir o jogo a 100% Tem que apanhar os tesouros todos, né? Ah, dava para montar aqui na cena, né? Reparei Bom Vou enviar aqui esta machine Não sei, não É só do outro lado Agora mandava helicóptero a baixo Bora 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 agora manda isso abaixo que tão velho eu não iis tratar da área to acessouro e a tratar da área fica acessouro oh ele bem me disse descansa e ninguém te mandou avançar né a cena é essa é não temos grande vida não sei se já repararam é agora a esta altura é de utilizar a S-Typer boa 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 mais uma virinha sempre boa um pouco cheio um pouco cheio um pouco cheio abre essa carro mesmo isso boa 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 capaz né sob as escadas por trás é capaz de ir para aqui traga-te isto traga-te isto o 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 mas não tem aqui passagem para tratar da torre como é que eu vou fazer isto vamos lá ver se apanhámos tudo apanhámos é que a torre devia ter umas escadas por fora pelo menos para eu lá tentar ir acima nada deve ser para aqui provavelmente devo que apanhar aqui um rocket ou uma cena qualquer será que eu não conseguirá a parte de cima mesmo olha aí vai-te aleijar vai-te aleijar e visei o 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 para para vamos até lá abaixo para aqui né comecei a ir apanhar isto aqui vale é que o helicóptero vai ajudando se não estavas bem entalado porta aberta boa para vou a banhar-me em tu sangre vou a banhar-me em tu sangre oh oh o 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 aqui olhada deixe-me lá 3 ervas o 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 em todas as nações o sangue dos nossos irmãos gera todos os alimentos morremos apenas para renascer vivemos por toda a eterna idade reinamos absolutos Karen Sedler Karen Sedler ela chamava-se o que? Karen Sedler? deixa eu ler outra vez há aqui algum das cenas azuis não? não me parece né? o que? pois não deve estar a aparecer no mapa porque não tens hum não tens hum não comprámos o mapa né? agora a continuação é por aqui bom vamos ficar por aqui Zezocas ok? vamos ficar por aqui onde será que estão os outros azuis? olha um está aqui só falta uma queria apanhar o outro que falta guys um delhões azuis como é que será que o outro está? deve estar muito escondido oh está aqui tão fácil velho eu farto dar voltas e voltas e voltas e ele aqui olha aqui agora sim agora sou um uma pessoa mais realizada fiquei com pena porque podíamos ter cumprido todos os objectivos do mercador e acabei por não ir ao laboratório matar aquele gajo dos picos foi a última cena que ficou por fazer infelizmente e era tão fácil naquela parte nós andámos dos barris a dar a volta era só ir novamente a entrar novamente no laboratório aliás até antes do início deste episódio acho que dava para fazer guys acho que até antes do início deste episódio dava para fazer isso acredito que vamos encarar aqui com o mercador será? ah ah estás a gozar com a porra da minha cara agora estás a gozar com a porra da minha cara ah não te vais transformar o outro vais? ah vai lá que vai ou não não, não vai boa urra cagaço ah os repares foram concluídos sem problemas já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento o trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi o mínimo e desde que não tenhamos problemas com o teste do sistema de resfriamento planejámos trazer todas as amostras restantes para a instalação todas as amostras foram transferidas com sucesso entretanto tivemos um pequeno problema durante o transporte foi uma das amostras que ficou violenta talvez esta ah felizmente o número de incidentes foi menor do que esperado tenha muito cuidado recebemos relatos que as amostras estão a começar a adquirir tolerância a temperaturas baixas ai eu vou ficar por 3 velho vou acabar o jogo e deixei 3 por apanhado este sim é que deve ser o ultimo tesouro do mapa entretanto já tinhas vendido as cenas todas não não ainda dá para pôr isto dá 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 para combinar dá para combinar aqui e este aqui e este deixa-me pôr 2 vermelhos para ver quanto dá dá 26 mil se transferir um dá 19 mil dá mais 2 vermelhos né tá então what como assim ah ok lol está aí a ficar mais 15 dias a ver para onde se passava para o lado de fora não é ah estás a gozar com a minha cara não é é mentira isto não é guys eu não vou levar com estes guys outra vez vou ah não te vais transformar no outro vai claro que vais lá que vais transformar no outro lá que vais transformar no outro lá que vais transformar no outro ora levanta levanta-me essa cabeça anda ah 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 caiu ah f*** se não morreu como é lógico né porque esta merda move-se para caraças vai vai mete lá aí a cabecinha meu anda ai que lixado mete mete atras disto caraças não vai cima a nenhum vai please por favor por favor apanhei cobra não apanhei cobra não acido é não não apanhaste aqui ela está ninguém sabe corte enquanto não levás uma dentada da cobra não descanses né perdi esta cobra boa tempista sempre bom para vai-se levantar outra outra besta de certeza destas né é o mais certo né deixa-me ver se há mais algum oh s*** ai sai velho deixa de ser maluco meu 5 balas ai sai velho deixa de ser maluco meu isso é claustrofóbico isso é claustrofóbico para caraças velho para caraças é bué da claustrofóbica ah anda lá meu porra anda lá meu porra anda lá meu porra é se não tu vai estar afirmando o outro vai vai claro que vai porquê que a luz deveria transformar no outro Ricardo vai anda lá vira para cá a cabecinha devia 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 vai f*** sai meu o é E agora, vaza Nossa, as bolas que eu falhei Com estes gais, que estes gais enervam-me tanto Enervam-me mesmo, bom, não interessa Não se vai levantar mais nenhum, por favor, vai Está lá se havia alguma coisa para apanhar Ok, mais uma ficha Finalmente, meu caradinha de otário Bom, a saída é para aqui Podemos ir lá Então, estás bem? Foi? Vê lá, estou bem, como é que se dá o caso? Bacana, é? Vender, vender, vender Vender, vender, vender E vou vender o resto da trilha, não? O que é que vocês acham? Acho que não vamos ter mais nada até ao final do jogo, será que vamos? Guarda por cima ou não, também precisas Tanta coisa para quê, não é? A reparar isto A reparar isto É o que é, Zezocas, é o que é? Nem foste ver o que é que havia para comprar, não é? Como, por exemplo, vida, não é? Como, por exemplo, vida Bom, estou-me a preparar para o fim do jogo Estou bem preparado Nunca vou estar, Zez, nunca vou estar Bom, vamos terminar, amiguinhos Vamos terminar No próximo episódio No próximo episódio Acho que será, acredito eu Que será o último Tenha uma hora, uma hora e meia, duas horas Desse lado, like, sou maravilhoso Link na descrição Para não perderem absolutamente nada Verem Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake E para verem todos os episódios Desta série, Resident Evil 4 Nova 16, já sabem Vou estar de férias O canal vai andar meio estranho Vou deixar Dead Space para vocês Que ainda não o terminei Mas já tenho 6 magníficos episódios gravados E o jogo está espetacular Tem mais terror do que o Resident Evil Foi um dos jogos Como no passado Há 15 anos atrás Que ele saiu, sei lá, quanto Que me marcou profundamente E o jogo está muito bom E o remake está ainda mais maravilhoso Um abraço Fiquem bem Até à próxima, amiguinhos Tchau 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 Tchau